Uma solenidade especial. No último dia 4 de outubro, a Câmara Municipal de São Paulo, através do vereador Gabriel Chalita, concedeu ao fundador dos Arautos do Evangelho, o Monsenhor João Cladias, a mais alta honraria da cidade, a medalha Anchieta. Esta homenagem, ela é a maior homenagem da idilidade de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ela foi instituída em 1969, as primeiras pessoas que a receberam, receberam a partir de 1973, inclusive para a honra de São Paulo, o Papa João Paulo II já recebeu essa homenagem que hoje o senhor recebe. A medalha Anchieta sempre é entregue com um diploma e são concedidos a personalidades que, através da sua trajetória, tenham conquistado a admiração e o respeito do povo paulistano. Na proposta apresentada pelo vereador Gabriel Chalita, consta todo o trabalho que os Arautos do Evangelho, através de seu fundador, realizaram não só por São Paulo, mas por todos os municípios e países onde há uma sede dos Arautos. Isso foi a cidade de São Paulo que o viu nascer. Foi a cidade de São Paulo que o viu estudar, no colégio estadual, inclusive, colégio Roosevelt. Foi a cidade de São Paulo que o viu se destacar na Universidade no Largo de São Francisco. E somos nós que temos o privilégio de poder conviver com o senhor, de beber da sua sabedoria e da sua simplicidade. Durante o exercício legislativo, cada vereador pode indicar até três pessoas para receber a condecoração. O senhor João Cladias foi o primeiro indicado do vereador Gabriel Chalita. Cada vereador, aliás, pode oferecer algumas dessas honrarias no seu mandato. Eu digo ao senhor que essa é a primeira honraria que eu concedo e eu fiz questão que ela fosse concedida exatamente ao senhor por tudo aquilo que o senhor representa a todos nós. Parabéns, Monsenhor. A Igreja Nossa Senhora do Rosário ficou lotada de amigos dos Arautos para acompanhar a entrega da medalha do Monsenhor João. Durante seu discurso, o fundador dos Arautos do Evangelho agradeceu as palavras do vereador Gabriel Chalita e disse que a honraria não era para ele, e sim para toda a obra que vem se expandindo de forma impressionante. Esta obra, de fato, que vai se expandindo de uma maneira impressionante, inteiramente soprada pela graça, porque não entram aí os fatores humanos para produzir esses efeitos. Isto, sim, entra a graça. E entra o Espírito Santo, entra a proteção de sua santidade, o Papa, antes de João Paulo II, que nos acolheu e agora nosso, felizmente, reinante Papa Bento XVI, e cardeais e bispos em várias partes do mundo que nos apoiam e que nos promovem. Monsenhor João aproveitou para lembrar alguns momentos da vida do Beato José de Anchieta e disse que agora, mais do que nunca, vai promover de maneira especial a sua canonização. Eu não vejo a hora de canonizá-lo. Eu até ia distribuir, me esqueci, esqueci em cima, eu tenho em cima, ia distribuir uma relíquia de Beato Anchieta para cada um dos que estão presentes, para que levassem consigo e rezassem pela canonização dele. Uma vez que eu recebo a medalha dele, eu tenho que promovê-lo de uma maneira toda mais especial do que antes. Beato Anchieta Beato Anchieta Beato Anchieta Beato Anchieta O que é isso?